Tudo bom, pessoal? Vamos a um vídeo de perguntas e respostas aqui no DT Explica e vamos tentar esclarecer essas perguntas. Tem muitas perguntas legais aqui. Nós recebemos mais de 50. Eu selecionei 5, então vou gravar esse e vou tentar gravar um outro vídeo de perguntas e respostas e mais um outro para a gente, pelo menos, ter aí já alguns para a semana que vem, para outra semana também, a gente já responder essas perguntas que são muito legais. Vocês vão ver que está bem bacana aqui. Então vamos lá, primeira pergunta. Daniel, tenho cidadania portuguesa e sou dono de dois restaurantes aqui no interior do Paraná. Tenho 23 funcionários. Ele começa a falar da descrição do trabalho dele, que não vem ao caso aqui. E ele quer saber, posso fazer Visto E2 e abrir uma franquia ou filial de meus restaurantes em Orlando? Manuel Carlos fez essa pergunta. Vamos lá, Manuel. Pode, com certeza absoluta. Não há necessidade de você fazer uma filial, coligado, alguma coisa assim. Nesse caso, porque o Visto E2 não vai ter as mesmas características de um Visto L1, então não há necessidade nem de fazer o vínculo tributário entre uma empresa e outra, que só vai te dar dor de cabeça e despesa. Não faz sentido nenhum. Eu, particularmente, não gosto de franquias. Eu acho que se você for fazer, principalmente você tendo experiência com restaurante, é melhor você montar um restaurante seu, ou de repente comprar um andando. Até por sinal, tem um amigo meu, que está amigão, amigão mesmo meu, está vendendo um restaurante ali na Clermont, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o que é o contato dele, quem quiser mandar um e-mail para ele para conversar sobre isso. Pode ser uma coisa bacana, porque esse restaurante já está montado, já está estruturado, e como ele está mudando de estado, ele colocou a venda ali. Então, se alguém quiser, inclusive já está com movimentação, está faturando um milhão por ano, se eu não me engano, tem toda a documentação, já tem as licenças, que vai facilitar bastante. Quem quiser, entra em contato aqui para conversar com ele, fala direto com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou corretor, não sou broker, é só um amigo meu, que eu vou deixar aqui para quem quiser. Pode ser interessante aqui. Eu já falei até em um outro vídeo para vocês dele, mas vou deixar aqui, porque tem duas perguntas relacionadas a isso. Pode ser legal, certo? Segunda pergunta. Quais são os estados mais baratos para se viver com a família com segurança nos Estados Unidos? Primeiro, eu vou deixar aqui um mapa também, que eu vi faz semana passada, eu vou tentar achar, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tem um mapa que fala exatamente isso. Quais são os estados mais caros? Quais são os mais baratos? Quais são os intermediários? Qual o custo médio ali de vida? É um site oficial, vou deixar aqui para vocês, vocês vão ver aí, está bem planilhadinho, está bem bacana. Mas, obviamente, a gente sabe que tem alguns estados que são efetivamente mais caros, principalmente ali a região da Califórnia, Nova Iorque, enfim, tem vários outros ali que vocês vão olhar um por um, e vocês vão poder olhar dentro dos 50 quais são os mais caros, tá? Mas eu acho que você precisa primeiro pensar no seguinte, quem mandou aqui foi a Luciana. Luciana, você precisa entender o seguinte, nem sempre o mais barato é o melhor, tá? Então, isso é importante vocês entenderem, eu peço que todos prestem atenção. Se você vai para um lugar que geralmente tem um custo mais barato, de locação, de tudo mais, é lei de oferta e procura. Se está mais barato é porque não tem tanta procura. Se não tem tanta procura, qual é a razão disso? Aquele estado talvez não tenha muitas pessoas, ou talvez não tenha muitos recursos, ou talvez não tenha muito emprego, ou o salário é mais baixo, então não tem muita gente querendo morar ali. E se não tem muita gente querendo morar ali, obviamente você vai ter uma série de outras questões que impactam nisso, questões de infraestrutura, saúde, educação, e uma série de coisas, né? Mercado, comércio e tudo mais. Então, toma cuidado com isso, porque eu já vi muita gente cair nessa arapuca. Às vezes o simples fato de você ter um custo de vida baixo não quer dizer que aquele lugar é melhor, tá? Às vezes você ter um custo de vida alto vai também dizer que você vai ter um salário mais alto, uma perspectiva de mercado melhor, uma estrutura em volta de você melhor, então pode ser mais bacana você olhar para isso. Não se apegue especificamente na questão do custo de vida, porque ele pode ser... Ele é um dos referenciais dentre muitas coisas, certo? Então olhem aqui no mapa, que eu vou deixar aqui na descrição, e vocês vão ter ideia de onde são os mais baratos, onde são os mais caros, mas lembra, levem outras coisas em consideração. Certo? Terceira pergunta. Meu irmão é cidadão americano, eu moro no Brasil, e meu irmão quer aplicar para a minha cidadania. É possível? Quanto tempo demora? João Paulo. João, é o seguinte. Seu irmão não pode aplicar para a sua cidadania, tá? Seu irmão pode fazer uma solicitação, uma aplicação para você, para um green card, não para a cidadania, tá? Ele vai fazer uma aplicação de green card por parentesco. Depois de cinco anos, quando você tiver o seu green card, morando dentro dos Estados Unidos, aí você pode fazer a sua solicitação de cidadania. Mas não existe esse negócio direto. Ah, eu sou irmão de um cidadão americano, então automaticamente eu tenho o direito a ser cidadão também. Não é assim que funciona, tá? Então ele pode pedir sim para você, mesmo você estando no Brasil, ele pode fazer, esse processo demora bastante. A gente tem visto aí que 10, 12 anos, tá? Então, para colaterais irmãos, tem demorado isso, mas você pode fazer sim, aí pelo Brasil, aguardar ir aí no Brasil, quando sair, aí você pode se mudar para os Estados Unidos. Obviamente, se você tiver outras possibilidades de aplicação de um green card, mais rápido, com certeza é melhor para você, porque se você for esperar aqui, como eu falei, é 10 a 12 anos, certo? Quarta pergunta. Investir em imóveis comerciais nos Estados Unidos pode ser um bom negócio para ter uma renda passiva no Brasil? Excelente pergunta. Pode e não pode. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês jogarem no Google, vocês vão perceber, coloquem aí, quantidade de imóveis comerciais vazios nos Estados Unidos por região. E aí vocês vão ver quantos imóveis comerciais estão vazios, escritórios, offices mesmo, em prédios. Eu tenho percebido muito isso, que as pessoas, principalmente pós-Covid, elas têm optado por fazer uma coisa totalmente diferente. Muitos estão em home office, muitos estão... As empresas, às vezes, em vez de manter uma estrutura gigantesca, eu mesmo fã desses, em vez de você manter uma estrutura gigantesca no mesmo lugar, você mantém pequenos polos em regiões estratégicas. Então, em vez de você ter 20, 30, 50 funcionários trabalhando dentro da mesma empresa, você reduz o custo, pegando pequenos escritórios e colocando 5 aqui, 8 ali, 3 ali, 4 ali, e eles acabam ficando mais perto da casa deles. Reduz o custo para a empresa, reduz o custo para o empregado, e, obviamente, reduz o custo operacional que mantém, permite que você mantenha aí um custo operacional mais baixo, um custo para repasse para o cliente menor também. Então, você acaba fazendo isso e as pessoas, muitas empresas multinacionais, inclusive, já fazem isso. Então, sugiro que você olhe essa questão. Imóvel comercial pode ser bacana, mas eu não faria comprar um andar inteiro para ter uma renda passiva, porque você vai ficar dependendo de grandes empresas entrarem ali, né? Às vezes, é melhor você pegar pequenos escritórios, escritório para duas, três pessoas, quatro pessoas, em vários lugares, espalhar isso, e, principalmente, em bairros mais residenciais, próximos a bairros residenciais, porque é onde você vai ter aí uma maior demanda, uma maior procura, e, obviamente, você vai conseguir ter um melhor valor no retorno do seu imóvel. A gente vê hoje muitos imóveis em prédios comerciais gigantescos, vago, né? Aqui mesmo, no prédio, a gente tem aqui... Se você fosse olhar há dois anos atrás, não tinha... Para você conseguir um escritório aqui no prédio, era uma fila de espera de pelo menos um ano. Hoje, se eu quiser achar cinquenta salas aqui, eu acho, tranquilamente, e até mais baixo do que eu tinha o ano passado, o valor. Então, prédios grandes hoje, eu acho que não vale a pena. Eu pegaria pequenos pontos e, em alguns lugares específicos, estratégicos, conversaria com o corretor local para ver o que ele sugere daquele mercado, eu acho que você vai ter um resultado melhor nesse sentido. E para ter renda passiva no Brasil, com certeza, você receber dinheiro de aluguel de um imóvel que está nos Estados Unidos, você recebe em dólar e leva esse dinheiro para gastar no Brasil, com certeza absoluta, melhor de tudo, vai te trazer uma solidez, uma tranquilidade muito maior. Com certeza é legal, mas toma cuidado onde você vai fazer. Quinta pergunta, Maria Paula. Daniel, estou na Flórida e tenho um canal no YouTube com 300 mil inscritos. Eu apenas estudo inglês, tenho visto F1 e, desde que eu estava no Brasil, eu faço anúncios no meu canal para produtos brasileiros que são vendidos no Brasil. Eu não sou dona desses produtos, mas eu faço anúncios pagos, patrocinados, entre parênteses, patrocinados para empresas brasileiras. Isto poderia ser considerado trabalho? Excelente pergunta, Maria Paula. Poderia. Poderia. Porque é o seguinte, você, mesmo as empresas estarem vendendo no Brasil, o dinheiro do produto não vem para você, mas o dinheiro do anúncio deste produto vem para você. E existe uma linha muito fina entre você trabalhar fisicamente no Brasil, e você trabalhar fisicamente nos Estados Unidos sem ter uma autorização de trabalho nos Estados Unidos. Esse é o grande problema. Pode haver aí uma interpretação dúbia que pode dizer, olha, ela está anunciando produtos e o produto não vai para a conta dela. Ok, mas a empresa que a contratou para fazer as propagandas ali, as publicidades no canal dela, pagou para ela. e como esse conteúdo foi produzido dentro dos Estados Unidos e o marketing desse conteúdo gerou uma remuneração para ela que vai ser gasta dentro dos Estados Unidos, mesmo que ela receba no Brasil e venha para cá, o fato de você ter produzido aqui e usufruir do fruto disso, melhor explicando, você usufruir desse dinheiro dentro dos Estados Unidos pode considerar, pode ser considerado trabalho, tá? Eu tomaria cuidado, principalmente hoje que a gente tem visto que um monte de gente está tendo visto de estudante cancelado por serem considerados como trabalho. Toma cuidado com isso, sugiro que não faça ou se for fazer alguma coisa nesse sentido, não traz o dinheiro dessas campanhas para os Estados Unidos, ah, mas aí eu não consigo sobreviver. Bom, eu estou te explicando o que você deve fazer, não estou dando solução para a questão de sobrevivência. Eu não faria, eu não recomendo, eu acho que não é legal porque pode ser interpretado como trabalho, mesmo você não estando trabalhando para uma empresa americana, mesmo você não estando recebendo nos Estados Unidos, mesmo você não tendo um vínculo com o consumidor final daquele produto, pode ser considerado trabalho por ser marketing. E o fato de você estar nos Estados Unidos pode ser, inclusive, um agravante porque vai te trazer uma maior visualização das pessoas que têm interesse no seu conteúdo. Então, toma cuidado porque eu acho, eu acho que isso pode sim ser considerado trabalho. Certo? Bom, pessoal, é isso, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, já devemos estar aqui com um vídeo de uns 14, 15 minutos. Vou tentar gravar mais cinco, depois mais cinco para a gente postar na semana que vem, na outra, e vou respondendo todas as perguntas que as pessoas mandam. Então, deixa aqui a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, a gente tenta responder nos vídeos de perguntas e respostas. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus. Não se esqueçam, estou deixando o que eu comentei tudo aqui no link para vocês clicarem. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.